Meu nome é Gleison Souza, Gleison Chapolin, tenho 27 anos, sou da cidade de São Mateus Espírito Santo, grau preto de Muay Thai, azul de Jiu Jitsu. Meu nome é Delay Silva, tenho 30 anos, sou faixa preta primeiro desde Taekwondo, prajeto preto de Muay Thai, sou da cidade de Ribeirão das Neves, represento a equipe SFT, Silva Fight Team. Meu adversário é o Delay Silva, sei que ele vem da área da trocação, mas eu não posso só esperar isso, eu venho treinando bastante, eu sei que vou entrar lá dentro, vou fazer a minha parte, quanto em cima, quanto embaixo, estou preparado pra nocautear e finalizar, dar um show lá no hockey. Meu adversário é o Chapolin, eu conheço ele, respeito muito ele, o trabalho dele, mas lá dentro é guerra, que vence o melhor, rivalidade só lá dentro, lá dentro vai ser guerra, a gente vai tentar dar o melhor, pra dar show lá, e é isso mesmo. Música Música Música